Faz um Vini Responde e escolhe a minha pergunta, por favor. E bem-vindos a mais um Vini Show e hoje é dia de Vini Responde e já começamos respondendo uma pergunta. Caraca, né? Não, esse é um canal de qualidade, né? Não, vamos falar sério aqui. Então, deixa esse like, se inscreve no canal e vem fazer parte dessa família, mano, que é muito unida e de qualidade. E também me segue aqui nas redes sociais, Instagram e Twitter, que aí você pode ficar de olho. Sempre que não vai sair um vídeo novo, eu tô avisando por lá, porque o YouTube, ele não tá avisando, né? Eu não vou reclamar, então vamos dar o like aí, assistir os vídeos anteriores, que tá saindo um monte de vídeo da hora, inclusive da viagem lá pros Estados Unidos, demorou? Tamo junto e vamos pras perguntas. Vini, vocês são tão legais, mas vocês brigam de verdade? Tipo, por fora das câmeras? Não! Mentiroso! Na real, acontece o seguinte, de vez em quando a gente tem as nossas diferenças aqui, acontece sim. Às vezes eu não quero lavar a louça, sei lá o que e tal, aí a minha mãe e o Igor ter que entrar em cena. Mas a gente resolveu um jeito aqui de resolver as nossas diferenças, que não é brigando fisicamente, é de um jeito que não machuca. E hoje a gente vai resolver as nossas diferenças, eu vou resolver minhas diferenças com o Igor, a gente vai sair na mão, a gente vai brigar, a gente vai ir pra luta. Vem então, você não tinha mandado eu lavar a louça? Você não mandou eu lavar a louça? Vem, vem! Você mandou eu lavar a louça? E morreu. E o nome é John Cena? Me derrubaram aqui! Vai, você não mandou eu lavar a louça? Você mandou eu lavar a louça! Sobe daqui! Drifting? É... O que isso significa? Nossa, mano, eu tô comendo bem longe, hein? Olha o pau quebrado, vai aí! Vai, eu sou 4, sou preguiçoso! Ganhei! Eu tava brincando! Eu vou me erguer, hein? Tá ligado, eu fiquei preso! Ajuda aqui! Ajuda aqui, ó! Tá começando a chover! Não, deixa ele aí! Não, na moral! Na moral! Tchau! Tá moral mesmo! Tchau! Então tá aí! Quando você for brigar com sua irmã, for brigar com alguém, briga pelo menos desse jeito! Que é, garanto que é melhor do que sinta! Nossa, que piada ruim, né? Ai, Deus, eu sinto! Sinto muito por essa piada! Nossa, desculpa! Ai, eu tô com medo de virar o tio do padre! Vini, você venderia sua irmã? Ô, 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 ô! Que, 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 que que é isso aqui? Venderia sua irmã? Que isso? Não, 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 não! Venderia, não! Venderia, não! Venderia, não! Venderia, não! Para! Nem por um milhão! É! Pera aí, mãe! Aí, aí dá pra já começar... Ah, um milhão! Mãe, você é minha! Não, ainda tem que comer água! Eu te dou 20 mil! O quê, mãe? Não, a gente vende por um milhão, eu te dou 20 mil! Não, 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 não! Não, 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 não! Tá lendoado aqui por um milhão! Se me der 200 mil, eu aceito a venda! Não, você não tá valendo tudo isso, não! Vai, 30 mil, 30 mil! Por que eu vou embora, seu graça? Não, já te falei que... Ela só sai daqui de noiva, já falei... Deixa eu ter... Você perdeu a venda! Você perdeu o objeto de venda que tá... Quem tá querendo comprar uma mãe aí? Tá indo embora! É, Brenda! Vem aqui rapidinho que eu vou te colocar no Mercado Livre! Vem cá, é rapidinho, é rapidinho! Vou te colocar no Mercado Livre! Não, Brenda! É, Brenda! Não corre, não! Em algum momento você passou por algo que te fez pensar em desistir do canal? Ó, sinceramente não, mas tem aquelas falas que dá um desânimo, às vezes dá um bloqueio criativo assim e tal. Ainda mais como eu falei pra vocês no começo do vídeo, que é pra vocês olharem os vídeos da viagem. Tá saindo um monte de vídeo legal se vocês olharem. Tipo assim, muita gente tá reclamando que não tá recebendo notificação, então às vezes o YouTube dá umas bancadas assim, a gente fica um pouco chateado, mas... É, não pode desanimar. Então é isso, um recado pra vocês até e pra todo mundo de qualidade que tá assistindo, né? Não desiste, mano. Vem o sentimento de desânimo, às vezes. Vem! A gente tem que ser mais forte do que ele e continuar fazendo. Afinal, né? Se eu tivesse desistido na primeira vez que desanimei, meu canal não ia ter chego nem em 10 mil inscritos. Reflita. Finge que vai sair do armário da sua irmã, mas sai de outro lugar. Mano, essa eu gostei. Essa eu gostei. Porque agora não, juro, né? Tá ficando difícil surpreender ela. Mas dessa vez, moleque... Eu não suporto mais o que estão fazendo comigo. Ô, Vinícius, pode sair. Sai logo, qualquer vez. As coisas lá fora me disseram pra continuar. E morreu. E o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like aí, se inscreve no canal. Vem fazer parte dessa família de qualidade. Essa família, mano, forte. Que eu creio que vai ser uma das maiores do YouTube. Então, tamo junto. E me segue aqui nas redes sociais. Nois, mano. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri